E se as camisas atuais tivessem os patrocinadores antigos? Como seria? Vou estar mostrando isso aí com alguns clubes brasileiros, como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, etc. No total vai ser 14 times, que eu vou mostrar, 14 uniformes. Então se você curte esse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e me siga nas redes sociais, é muito importante. Se você quiser contribuir no canal financeiramente, para participar do nosso grupo no WhatsApp, seja membro a partir de 799. Beleza? Então vamos estar começando aqui, pessoal, falando do Flamengo. O Flamengo aqui, crédito aí para o Deco Ruiz, arroba Deco Ruiz, que eu peguei lá no Twitter dele, essas imagens, e vai estar no link na descrição, beleza? Twitter dele. É ele que fez a camisa aí para o FIFA, né? E mudou o patrocínio para a gente ver como que seria. Ó, o Flamengo, Culo Brás, o patrocínio aqui é bem... Marcou a história do Flamengo aí, que romaram, né? Jogou no Flamengo e estava, na época, esse patrocínio aí. Que ganhou alguns títulos aí no Flamengo, beleza? Então, foi assim que ficou. Flamenguistas, comentem aí embaixo como que... O que vocês acharam? Eu achei bem legal. É um pouco diferente, né? É difícil se acostumar, mas... Eu até prefiro esse do que o atual. Se bem que o atual não fica feio na camisa. O próximo aí é do Palmeiras, da Parmalat. Título aí do Palmeiras em 99, conquistou o Marcos. Toda aquela equipe top do Palmeiras de 99. Eu não curti tanto esse Parmalat. Ficou estranho, ficou um patrocinador diferente. O Crefisa, que é um outro patrocinador aí, grande aí no Palmeiras, é melhor, fica mais bonito. Mas o Parmalat não ficou tão feio assim, mas ficou bem diferente. Comentei os palmeirenses aí, ou os torcedores, o que vocês acharam dessas duas camisas por enquanto, que é a do Flamengo e a do Palmeiras do Parmalat. Palmeiras eu não gostei. Do Flamengo, se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota 7. E a do Palmeiras daria uma nota 5, com esse patrocinador aí. O próximo é do Fluminense e do Cruzeiro. Fluminense aí com Unimatch, eu achei que ficou bem legal. Deu uma pegada atual, misturou um pouco, reitrou. Ficou bem legal esse Unimatch. Eu daria uma nota 8, beleza? Ficou uma forma bem legal. E a do Cruzeiro, eu daria uma nota 9, rapaziada. Combinou muito esse Energio C. Ficou top demais, patrocinador dourado, né? A camisa é bem bonita do Cruzeiro. Agora que eu nem sou cruzeirense, mas comenta aí, torcedores tricolores aí do Fluminense, né? E do Cruzeiro aí, o que vocês acharam? O Inter aí com a Publi, uniforme atual deles com esse patrocinador. Eu achei bem diferente, eu daria uma nota 7. Legal, bem legal esse a Publi. Patrocinador aí que marca a história do Inter aí. Um patrocinador antigo. E agora do Santos, esse Saúde Unicor, patrocinador que também marcou a história do Santos. Eu acho que eles deviam colocar o BMG também, que foi o título da Libertadores aí de 2011. Ficaria feio, porque laranja, né? Não combina. Mas é que até ficou bem legal esse daí do Santos. Eu daria uma nota 7 também. Então, obrigada, mais reitou. Bem legal esse tipo de coisa. Eu acho bem legal. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse uniforme. Qual é o mais bonito. Se vocês quiserem também, posso fazer um top 12, né? Que são 12 uniformes. Então, fazem esse top 12 aí, mostrando o mais bonito. Olhem-se clubistas, né? Mas é isso. Agora vamos para mais dois uniformes, que é o do Grêmio e do São Paulo. Dois tricolores. Tricolor gaúcho e tricolor paulista. Começando pelo tricolor gaúcho. É a camisa feita aí pelo Pedro 10 do 7, né? E o patrocinador pelo Deco Ruiz. Aí como que ficou a camisa? Ficou bem legal. Eu acho que uma das mais bonitas aí também. Eu doaria uma nota 9 também. Ficou bem legal. Esse Renner combinou bastante com o patrocinador do Grêmio aí. E ficou com uma pegada atual e retrô. Ficou bem legal. Esse patrocinador combinou demais com a camisa do Grêmio, rapaziada. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Agora do São Paulo. Como patrocinador da TAM. Eu acho que só mudaria ali a cor do TAM. Deixaria um vermelho da cor do uniforme que ficaria show. Eu acho que combinou demais. Beleza? Esse uniforme do São Paulo. Muitos vão falar. Ah, o uniforme do São Paulo não muda nada. Não sei o que. Porque é um padrão que tem que ser seguido no uniforme do São Paulo. Por isso que eles não mudam nada drasticamente. Então nunca você vai vir no uniforme do São Paulo com as letras vertical. Beleza? Então ficou bem legal esse daí do São Paulo também. Comenta aqui embaixo com vocês o que acharam. Para mim eu daria uma nota 9. Como se o São Paulino nota 10. 100% clubista. Então, bora aí para a próxima aí. Camisa do Corinthians. Do Calunga. Achei bem legal. Eu acho que não combinou tanto. Porque tem esses raios assim. Tipo, pode-se dizer assim. Não uns raios, né? Mas tipo, uns efeitos que não combinou. Eu acho que... Se fosse uma camisa toda branca até, eu acho que ia combinar mais. Mas nessa camisa atual eu acho que não combinou. Vou dar uma nota... 5. Uma nota 5. Eu acho que fica bem legal aí. Agora no uniforme do Juventude. Esse eu não gostei. A camisa é bem bonita. Mas esse patrocinador ficou muito feio na camisa. Daneu a nota 4, rapaziada. Não, nota 4 não. Nota 3. Eu não gostei desse patrocinador. Yo, pleite, né? Agora vamos para os dois últimos. O do Fortaleza e do Atlético Mineiro. O do Fortaleza, o Santana Testil do Brasil aí. Eu achei que ficou bem legal. Essa camisa do Fortaleza é bem bonita. Se você quer baixar essa camisa. Não com esse patrocinador, né? Mas essa camisa aí pro PES 2020 ou 2021. Só ir no canal aí vocês vão achar aí. Top demais. E a do Atlético Mineiro também. Eu achei que ficou bem legal. Vou dar uma nota 6 pra essa camisa. 6,5. Vai, a camisa é bem bonita. 6,5. E agora a última do Atlético Mineiro com esse Coca-Cola. Ficou bem legal. Vou dar uma nota 7,5 pra esse uniforme. Coca-Cola aí, marca regional, né? Ficou bem legal essa camisa também. Se vocês quiserem baixar. Não com esse patrocinador. Mas os patrocinadores atuais. Vai estar aí no canal também. É só procurar. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Comenta o que vocês acharam desse vídeo aí. Dessas camisetas, né? Eu curti. Se eu fosse fazer um top 10 aí, top 12, né? Dessas camisas. Eu deixaria em primeira a do São Paulo. Em segundo, a do Cruzeiro. Terceiro do Grêmio. Em quarto lugar, eu deixaria a do Flamengo. Não. Do Fluminense. Quinto lugar do Flamengo. Sexto lugar, eu deixaria a do Santos. Sétimo do Inter. E o oitavo, a do Galo. Nono do Fortaleza. Décimo do Corinthians. Décimo primeiro do Palmeiras. Décimo segundo aí, Juventude. Vai estar aparecendo na tela pra vocês como ficou. O meu ranking aí. E se você curtiu esse tipo de vídeo, se vocês querem ver mais esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Beleza? Quem sabe possa ouvir mais clubes brasileiros aí, com os patrocinadores antigos. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Um abração do Felipe. E fui! E se você curtiu esse tipo de vídeo, se você curtiu esse tipo de vídeo. Peguei.